E aí bonitos, beleza? O vídeo de hoje é temático, vamos falar um pouco sobre o Natal E eu resolvi trazer pra vocês uma curiosidade Vocês devem ter visto por aí algumas pessoas falando Merry Christmas, Merry Christmas com X E aí vocês se perguntam, Merry Xmas, Merry Xmas Não gente, não é Merry Xmas, Merry Christmas mesmo, ok? É isso mesmo Mas aí a gente se pergunta, por que Merry? Qual o significado de Merry? Por que não Happy Christmas e Merry Christmas? Por que Brasil? Por que mundo? Pois é, essa é a curiosidade que eu vou trazer pra vocês hoje A explicação desse Xmas e a explicação do Merry, ok? Bora! Vou explicar por que o X do Xmas Existem duas vertentes, duas explicações, duas possibilidades pra razão desse Xmas, beleza? A primeira é o seguinte, dentro da palavra Xmas, vocês forem reparar, existe Christ, né? O nome de Cristo E aí, com o passar do tempo, como as pessoas foram esquecendo que no dia 25, né? Se comemora o nascimento de Jesus Apenas uma comemoração, apenas uma data pra que a gente lembre disso As pessoas foram se esquecendo dessa razão E aí algumas pessoas se incomodaram com o fato de outras pessoas terem feito dessa data qualquer outra coisa menos o nascimento de Cristo Então as pessoas se esqueceram que no dia 25 de dezembro se comemoraria o aniversário de Jesus Algumas pessoas, hashtags chateadas com isso, resolveram então tirar o nome Chris da palavra Christmas Colocando então um X no lugar Porque elas consideravam que esse esquecimento, na real razão da comemoração do dia 25, era uma afronta Então, já que elas se sentiam afrontadas e chateadas, indignadas com esse fato das pessoas terem simplesmente esquecido Da essência do dia 25, elas foram lá e tiraram o Chris no nome Então, tipo, já que vocês não querem mesmo, então tira logo de uma vez Se eu não for pra ser assim, eu nem quero Tipo isso Então, essa é uma das vertentes, uma das explicações É real? É real? Não sei, gente Cada um fala uma coisa E a outra vertente pra isso é que do grego, gente A palavra Christos Do grego, não sei como se fala isso Se fala Christos Christos Não sei Essa palavra aqui, aqui na tela No grego, ela era abreviada por X Não somente Christmas, mas também qualquer outra palavra que levasse Christos na frente Eles tiravam e colocavam o X como uma abreviação Ou seja, o X estava ali ainda representando o nome Christ Sabe? Não lá, tiramos porque vocês não querem mais saber da comemoração do aniversário de Jesus Então vamos tirar Não, vem do grego esse X como uma abreviação de Christos E aí se dá Christmas Beleza? Então, galera, resumindo Uns dizem que o X está ali devido ao esquecimento das pessoas E aí outras se sentiram incomodadas Porque as pessoas achavam que era somente uma comemoração pagã mesmo e tudo mais E aí colocaram o X, já que todo mundo tinha se esquecido mesmo qual era a real intenção E outra explicação diz que vem do grego o X como abreviação de Christos Então, eu não sei dizer se existe uma certa ou uma errada Acredito que não, porque, né? Essas histórias antigas, cada um ouve uma coisa Mas se você tiver real certeza disso Se tiver um link pra colocar aqui, pra dizer Olha, a opção A, a opção B ou nenhuma das opções Sei lá, se você tiver algum outro conhecimento sobre isso Compartilha aqui com a gente Porque tá todo mundo querendo saber a real intenção desse X Se é pra tirar o nome de Cristo Ou se é pra simplesmente abreviar o nome de Cristo Então, se você sabe de mais alguma coisa, galera Contribui aqui com a gente nos comentários, beleza? Agora, bater o martelo e falar Tá certa? Tá errada? A gente não sabe Mas a gente continua usando Christmas com X Porque é mais fácil de escrever, não é mesmo? Agora, quanto ao Merry Gente, o Merry Christmas e o Happy Christmas Tem o mesmo significado, sabe? Basicamente o mesmo significado Se você tiver curiosidade pra saber a real diferença Entre Merry Christmas e Happy Christmas Ela é mínima, sabe? Ela é mínima Nem sei se chega a ser tão relevante assim Mas se você tiver curioso A gente sabe que Happy é feliz A gente já sabe isso Isso é uma das coisas que Sei lá, parece que a gente nasce sabendo Tem umas coisas do inglês que parece que a gente nasce sabendo Estranho isso, não é mesmo? É porque são palavras que já estão no nosso cotidiano Aqui mesmo no Brasil, né? Então parece que a gente já nasceu sabendo Pois é Mas então a gente sabe o significado de Happy Como feliz Mas Merry quer dizer contente Alegre, agradável Então as duas se encaixam perfeitamente nessa situação E a gente vê mais a galera usando Merry Christmas Porque a galera da América do Norte Usa mais Merry Christmas Isso é questão regional Lá pra Europa a galera usa mais Happy Christmas Sabe? Mas na América do Norte O pessoal usa mais Merry Christmas E como a nossa influência maior vem da América do Norte Por isso que aqui é mais natural A gente encontrar até artigos à venda nas lojas, né? Escrito Merry Christmas E também as pessoas falando nas redes sociais Então é isso, gente A diferença entre Happy Christmas e Merry Christmas De significado mesmo Não existe Ambas querem desejar um feliz Natal Um agradável Natal Um contente, um alegre Natal Um bom Natal Ambas querem desejar o melhor do Natal pra você Então a diferença mesmo é de uso de acordo com as regiões Mas o significado tá suave É a mesma coisa Então galera, é isso Esse é o vídeo de hoje Uma curiosidade temática Pra que vocês entendam Por que as pessoas estão escrevendo por aí Christmas com X E por que Merry não Happy É isso Espero que vocês tenham entendido a mensagem E também espero que vocês tenham Um Natal incrível Lindo Maravilhoso Esse é o nosso canal Bora fazer esse canal crescer Já falei pra vocês, né? Já estão de saco cheio de ouvir Que a meta é chegar a 20 mil inscritos Galera, é isso Muito obrigada por me acompanharem nesse ano de 2016 Calma que não é o último vídeo do ano ainda não Tem vídeo semana que vem Mas aproveitando esse clima aqui Eu quero dizer pra vocês Muito obrigada Por todas as visualizações Pelos likes Pelos comerciais que vocês não pularam Pelas... Pelas... Pelas risadas compartilhadas Pelo inglês compartilhado aqui durante esse ano E por todas as experiências trocadas aqui nos comentários E pelo vídeo também Não sai daqui sem deixar o seu like, hein? Não esquece não Não esquece não Também de compartilhar com os amigos Com a família nesse dia maravilhoso Aproveita que tá todo mundo aí na sala Passando arroz, entendeu? Mó tédio E mostra o meu vídeo pra essa galera aí Que tá com você E é isso aí A gente se vê no próximo vídeo Ou nas redes sociais da vida Posso ir embora? Beijo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho